Olá, começando mais um WebNews pra você aqui no seu Boa Noite Cidade e hoje a gente vai falar da Xiaomi que na segunda-feira a Xiaomi lançou então uma nova linha de smartphones chamada de Xiaomi Civ o primeiro modelo foi apresentado em um evento online às 3 horas da madrugada no horário de Brasília por enquanto, o único detalhe oficialmente confirmado pela Xiaomi é que o smartphone terá câmera frontal de 32 megapixels pelas imagens já divulgadas pela fabricante dá pra ver que o aparelho é bastante chamativo com acabamento arredondado e estrutura metálica a marca afirma que a série Xiaomi Civ traz designs modernos e diversificados com tecnologia de imagem inovadora para jovens confiantes a linha vai substituir a Mi CC extinta em 2019 que era aí focada no público jovem e no bom desempenho das câmeras os preços dos novos Civ devem ser divulgados aí junto ao lançamento na China ainda não há informações oficiais de quando a linha será lançada então no Brasil então fica ligado que a gente vai trazer essa informação com certeza aqui no Web News pra você essas são as informações de hoje a gente promete voltar amanhã trazendo informações aí do mundo e do mercado web pra você uma boa noite a todos e até lá